Senhoras e senhores, se amarguem na sua cadeira, porque agora vai começar um torneio, uma batalha. Do lado esquerdo, pesando 39 quilos, uma sunguinha rosa, gosta de comer papinha de leite com pão. Vem aí, impiere! Gustavo! Olha como que vem o danado. Opa, vou surrar meu adversário aqui agora, preparado pro duelo. Do lado direito, pesando um pouco menos, 38 quilos, já veio, nem chamei ainda, já entrou. Ele, Will! Ó, já botei o bonecinho pra trás do duelo. Ó, cheio de marro o negócio. E salve, salve a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês aqui uma batalha de Pokémon. A galera tava pedindo, tá querendo saber como que funciona, e junto comigo aqui, pra satisfazer a curiosidade da galera, o Will e o Gustavo. Fala, galera, beleza? Salve aí, salve aí. Mostrar um pouquinho do duelo do jogo aí pra vocês. Eles vão me ajudar nas informações pra vocês de como duelar, o que é preciso fazer e o que vai acontecer. Aqui nessa tela agora. Eu tô curioso, tô de juiz no meio aqui. A hora que eu falar fight, os caras vão mandar as informações aí, véi. Isso aí. Tá todo mundo pronto? Fight. Vamos lá, Will, o que que tá acontecendo? Explica pra galera como que funciona a parte do torneio. Então, o que a gente vai mostrar agora, mano, é basicamente um duelo de seis Pokémons contra seis Pokémons. É, o vencedor não ganha nada aqui fora, mas depois tem os torneios, né? Que a galera ganha item, ganha dinheiro e ganha fama também. Isso aqui é um duelo de treino, mas já vai dar pra ver quem é o melhor aqui, né? É basicamente a mesma coisa, só que não tem os prêmios. Isso aí. É, só aqui é como se fosse um teste. Que é o duelo de rua. É, o famoso duelo de rua. Inclusive, gostaria de chamar a atenção aqui. Manda de novo a paradinha lá, Will. A mexidinha no charla, o taunt. Ó, vamos botar por dinheiro lá. Ó. Já tem. E fica aqui de aviso pra galera do Tibia aí que tá, ó, o Cipsoft tá querendo fazer uma parada, né? Não se sabe da onde que veio as ideias, né? Tá aí, ó. Indireta, tá dada. Vai. Então, vamos lá. Comece a batalha e vai. Comenta pra gente o que tá acontecendo aí, que eu tô curioso aqui. Vai começar com seis Pokémons. Isso. Ó, isso aqui é um Pokémon elétrico, né? O Raichu. Revolução do Pikachu. Contra o Blastoise lá. Que a galera conhece bem aí de água. Uma dica boa é você sempre usar um golpe de CC. Que no caso aqui é um Paralyze. E aí você vai batendo e vai cadenciando os Paralyze. Não jogar um por cima do outro, né? É. Não é... Tipo, o cara tem que tentar não usar tudo ao mesmo tempo. Mas ó, o que aconteceu ali, bateu o Boost. Que é... Tem chance de não funcionar o CC. A galera tem que saber bem... Qual elemento é bom contra qual? Porque o que eu vejo bastante gente perder... É por jogar um Pokémon de água em cima de um Pokémon elétrico. Um Pokémon elétrico em cima de um Pokémon de terra. E assim vai. Certo, outra coisa aqui. Você ganhou com o Raichu. Isso. E ele continua com a mesma vida que ele perdeu. Aham. E não é possível guardar o Pokémon antes dele morrer, não. É até o fim. Não. Se eu puxar pra Pokébola, ele vai ser como se ele tivesse morrido. Aqui ó, vou puxar pra mostrar. Ele vai tá derrotado. E aí eu tenho que jogar outro Pokémon pra enfrentar o dele. Então, esse daí não volta mais para ele agora? Não volta, não volta. Puxou, não volta. Uma coisa interessante também é que tipo aqui, não é tudo da mesma força. Tem uns Pokémons que são mais fortes que outros. De acordo com a raridade, de acordo com tudo. O massa desse jogo, pra mim, é que você sempre tem um objetivo. Porque um Pokémon que é raro, ele vai ser bom. Ele não é igual em outros jogos que o item raro é inútil. Ele só serve pra enfeite. Aqui ele é bom mesmo. Ele é mais forte e tal. O tu se esforça pra ter algo que realmente vai acrescentar no teu time. Tipo, por exemplo, eu sou Seyavell. Que eu tenho bons em Pokémon de ataque de água e gelo. Bons de defesa de ataque. Ele é highboot. Ele tem elétrico. Teoricamente, ele tem vantagem em mim e meus Pokémons de água. Mas eu tenho certos Pokémons aqui, por exemplo, Swampet. Ele é de terra também. Ele é água e terra. Ou seja, eu ganho bônus em todas as defesas dele. E bônus de ataque nos ataques de água dele. Ele é meu counter contra Pokémons elétricos. Entendi. Bora continuar a doela, então. Aqui tá um Pokémons de terra contra um Pokémons elétrico. Eu não tenho muita chance. Não faz nada. É, então. Já morreu. Eu vou jogar aqui. Um dragão. E elétrico. Aqui é legal também que, tipo, uma coisa que a galera vai... Deve estar se perguntando é, tipo, caralho, que Pokémon é esse? O que aconteceu com o Faros, né? Que a galera conhece só o comecinho lá. Esse aqui são os novos Megas, que já tem tudo. E é possível mudar o nome do Pokémon também, né? Sim, é possível mudar o nome. É possível botar uns efeitos, aquelas auras, tá ligado? Que vão colocar lá no Tibia também. Ah, outra coisa que a Cibia tá querendo fazer também. É, então. Aqueles efeitos. Dá pra colocar também. Inclusive, é, a tua não tem, né? É. Mas no server normal lá, tipo, depois tu pode ver lá. Tem um monte de auras. Tudo que... Mano, tudo daqui já. Os caras querem colocar lá. E no caso, quando tem um Pokémon, que é o seu counter, você pode perder aquela, mas você já escolhe um próximo que seja counter daquele. É, exatamente. Você tem que jogar rápido e o Pokémon que vai ser bom contra aquele. Então, por isso que o jogo também não é só o duelo em si, é mais a estratégia dos Pokémon que tu vai levar contra... Tem que conhecer os Pokémon do outro também. Tem que conhecer o seu adversário, tem que ter conhecimento de jogo. Bacana. Teoricamente, Pokémons que não são do seu clã são mais fracos. Às vezes não vale muito a pena levar. Na maioria dos casos. Seu clã? As Pokémons do seu clã mesmo. O seu clã é um... É como se fosse uma vocação que você escolhe ao pegar o level 80. Pra quem tá se perguntando aí. Quando você pega o level 80, você automaticamente pode escolher um clã. Que é, você vai ficar mais forte com um Pokémon de um elemento tal. Por exemplo, eu gosto de Pokémon de fogo, vou virar Volcanic. Aí meus Pokémons Volcanic serão mais fortes. Podem ver aí uma virada. Pode acontecer durante o duelo. Tava morrendo, isso que eu vi mesmo. Então, ele tava na minha frente. Eu com um Pokémon que matei... Eu botei, matei um. Ele botou um e perdeu de novo. Ele tava na frente e tomou virada aí. Teoricamente, é um erro de estratégia dele. Porque tem que ter os Pokémons caldos pro meu, né? E vocês estão que level aí? Nós dois somos 350. Eu, High Bolt. Pokémons elétricos. E ele, Seavell. Pokémon água e gelo. É bom ver isso antes da batalha também? Claro. Quando você dá look no cara... Dá look em mim aí. Você vai ver. Tá escrito ali que eu sou High Bolt legende. Sim. É... Ou seja, treinador de Pokémon elétrico. Dá look nele. Vai aparecer. Ele é Seavell King. Isso. Pokémons água e gelo. Aí, mano, você pega um Seavell. Você já vai levar Pokémons pra matar o cara que tem Pokémon de água e gelo, né? Você pega o High Bolt e você vai querer levar Pokémons pra matar o cara que tem Pokémon elétrico. E assim vai. E independendo do cara que tá chamando você pro duelo, você já sabe. Você vai dar bosta ou você vai dar bom. É, então. Tem uns caras que você pega, você já fica ali tremendo, né? Porque, porra, você dificilmente ganha daquele cara. Se um outro cara que não é treinador elétrico, mas vim com uns Pokémon que seja elétrico, os seus vai ser mais fortes do que o dele porque você já é treinador disso? Eu vou ter 30% a mais de... Cerca de 30% a mais de defesa e de ataque. Bom. Mas ele ainda vai poder usar. Tipo, só vão ser mais fracos. Então, 28%. Ainda vale a pena. Por exemplo, você é um treinador de Pokémons de água, no caso Seavell, ele pega um High Bolt. Às vezes é bom ele levar um Pokémon de terra. Tipo, o Onix lá. Que é o caso do Swampet. É, o Swampet é um Pokémon de terra. Ele pode levar um Onix, um Dugitril, tá ligado? Digamos. E aí ele leva pra matar o Pokémon elétrico. Swampet é um bom exemplo porque ele é um Pokémon de água, ou seja, eu ganho um bônus dele. Ele também é de terra. Ou seja, counter a Pokémons elétricos. Ele é um Poké do meu clã, que é counter. Porque Pokémon de água é ruim contra elétrico. Ele toma dano efetivo. Mas como ele é de terra também, ele acaba tendo vantagem. Entre sendo de água. Mas no caso assim, mesmo o Pokémon de água sendo fraco contra elétrico, existe algum de água que é mais forte ainda que o elétrico? Ah, geralmente não, cara. Se o Pokémon é de água... Depende. O Politoide, por exemplo. O Politoide, por exemplo. Ele é um Pokémon de água. Puri é só água. Ah, eu vou usar um elétrico aqui. Não, o Luxray ganha vantagem nele por causa do Guts. Não, mas dá pra ele matar, tá ligado? Beleza. Vou mostrar aí. Tipo, ele é um Pokémon baseado em Mies. Ou seja, teoricamente, ele pode ganhar sem levar um hit, porque ele vai ficar só dando CC. Olha, ele bateu um boost aí nessa porra. Ah, demora mais, mas tem a chance de bater. Sim. Exato. Olha, eu já tirei... Ele tá na rede já. Olha, eu tô dando tudo Mies aqui, olha. Ele não tem chance de bater em mim ainda. Aqueles Mies que tá subindo, foi eu tentando usar golpe. Aham. Teoricamente, ele é um Pokémon baseado em Mies, que ele pode matar. Olha, ele vai matar, provavelmente. Ah, matou. É, matou um Pokémon elétrico. Porque ele não deu chance de levar o dano. Ele não deu chance de levar o dano. A água bate 1x em elétrico, mas apanha 2x. E pra quem já conhece a franquia Pokémon, já jogou, tipo, o Game Boy, o Super Nintendo, e conhece as efetividades, são iguais aqui. Não tem invenção de efetividade. Ah, funciona do mesmo jeito. É, quem assistia. Quem sabe que água apanha de planta, planta apanha de fogo, fogo apanha de água. Isso aí é a mesma coisa. Não tem invenção. Tem. Bacana. Muito bom. Bom, a gente vai ficando por aqui, então, das informações. Então, obrigado, Gustavo. Obrigado, Will, aí. Nada, nada, mano. Pelas dicas. Eu, realmente, achei mais interessante agora. Eu vi que o negócio era bem mais complexo. Não é algo superficial, igual o começo. É, tem toda uma equipe, né, de teste, que ajuda a testar o jogo. Tem todo... É, tem isso também. O jogo é bem balanceado, cara. É, é bem focado no balanceamento mesmo dos clãs do duelo. E tem o pessoalzinho que testa que é bacana, né, Gustavo? É, o pessoal é bom, hein. É, uns aí são meio ruinsinhos, podiam ser melhores. A gente pôde ver no duelo aqui quem é o bom. É o louco. Foi só um fofãozinho, foi só um fofãozinho. Você que tá assistindo aí, deixa seu like, deixa seu comentário. Fica ligado nos próximos vídeos, que é nóis. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha e manda pra todo mundo, pra puta, que pariu, é nóis. Caralho. Valeu. Tchau, tchau, tchau.